Obrigado, senhores! Seu Tupirassi, seu Tupirambá De seu pedra preta se anunciar Seu rompimado, seus sete flechas De seu ventania me assoviar Seu venci demanda, seu vidasar Peseu meu papoar De seu pena branca rodopiar Seu mata virgem, seus sete estrelas De seu vira-mundo me abençoar E toda a falange do churimar Dentro do meu congá Seu Mirajara trouxe seu Jubiar E seu Tupiara pra confirmar Linha de caboclo de seu arrancador Com o irmão do outro quem vem de lá Com o berloque e joia De seu arar e poia Com seu jipóia beirando o mar Com qualquer fortuna Chegou seu Cajaúna Que paraúna mandou chamar E seu pedra branca se aproximar Seu folha verde, seu serra negra Seu sete pedreiras eu vi rolar Seu cachoeirinha ouvi cantar Seu girassol girar E seu boiadeiro me cabalgar Seu treme terra, seu tiratema Seu ocum das matas me alumiar E toda a nação se manifestar Dentro do meu congá Xetlá!